A Ampede chega neste ano a sua 40ª reunião nacional com o tema Educação como Prática de Liberdade, cartas da Amazônia para o mundo. Além das lutas, resistências e produção de conhecimentos em torno do contexto amazônico, esta edição será marcada pelo centenário de Paulo Freire. A programação prévia vai de 7 de setembro a 16 de outubro com minicursos, sessões conversa, simpósios, colóquio, homenagens e oficina. E a programação oficial será em outubro com seis dias de apresentações de trabalhos, painéis, solenidades e conferências. Maior evento acadêmico da educação no país, a reunião nacional é um espaço privilegiado de visibilidade à produção de nossa área, além de debates com pesquisadores nacionais e estrangeiros sobre temas diversos, incluindo os ataques à educação nos últimos anos e no atual governo. No contexto da pandemia, o evento chega até você de forma virtual, com o mesmo compromisso de reconhecimento de lutas por uma educação pública e plural. Acesse o site do evento para ficar por dentro da programação e clique em Área do Participante para não perder nenhuma transmissão. Acesse o site do evento para ficar por dentro da programação e atribuiu.